Quer economizar na Argentina até 50% e de quebra ainda ganhar até 40 dólares, ou seja, mais de 200 reais? Sim! Então, vem comigo que eu vou trazer todas as dicas, três dicas básicas para você economizar. Primeiro, independente de onde você for, Bariloche, El Calafate, Ushuaia, Mendoza, Buenos Aires, qualquer lugar você pode economizar. A primeira coisa é pegar uma agência com preços competitivos e boa. Existem muitas empresas que cobram muito mais caro e tem muitos passeios que podem ser feitos de graça e até melhor do que com agência. Segundo, vai ficar em Airbnb ou em hotel? Os dois são ótimas opções, só que você ficando em hotel você ganha até 21% de volta do IVA. Mas como? Tendo uma conta digital. Eu vou indicar aqui a Nomad que você ganha botando cashback ideia ou cupom até 40 dólares. É isso mesmo. Você tem noção? Vai ganhar mais de 250 reais nos seus primeiros câmbios até 15 dias. Então, dá uma olhadinha aqui e abre a sua conta para você economizar e ainda voltar a 21% de IVA. Muito interessante, né? E se você estiver vendo esse vídeo depois de agosto, calma, é só colocar o cupom aqui, Álvaro20, que você ganha até 20 dólares de cashback. Combinado? Então, bora para as dicas. A terceira, não menos importante, que é a passagem aérea. Você encontra passagens a partir de 700 reais e de volta pela Flybond. Muita gente quer comprar a passagem aérea e depois comprar mala, etc. e tal, para trazer vinho. Lembrando que você pode trazer, sim, vinho na mala de mão. E se você quiser, essa e outras dicas, tem o nosso e-book aqui de Buenos Aires atualizável. Restaurantes, os melhores restaurantes, cafeterias, hotéis 3, 4, 5 estrelas, com custo-benefício, onde trocar sua moeda, muito mais barato, todas as dicas. E o melhor, o e-book é totalmente atualizável. Dê uma olhadinha aqui. Então, você consegue viajar pela low cost, Flybond, ou então por outros preços competitivos, como a Gol e a Latam, que tem voos partindo de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, a partir de 980 reais. E você, vai ficar de fora? Bora viajar para a Argentina, economizando até 50%? Com esses três passos, você consegue economizar até 50%. Eu já fui duas vezes, economizei muito mais, só que agora, em 2024, que o peso argentino está mais alto ali. Vale trocar o seu dinheiro com as contas globais, as contas internacionais. Tem todos os links aqui para você economizar muito na hora de viajar. Então, bora para a terra do tango, bora para a Argentina aproveitar bons vinhos, boa culinária e sempre economizando. Eu vou ficando por aqui, inscreva-se no canal, deixa seu like, a gente se encontra em breve. Valeu!